Karen esperava que eu arriscasse minha vida por ela. Sou um homem de 29 anos que trabalha numa pequena loja de ferragens na minha cidade. Tenho cerca de 1,88 metros. Sou corpulento mas ainda musculoso devido a todo o levantamento pesado que faço no trabalho. Esta manhã, eu e Nancy estávamos na loja antes da abertura para fazer o inventário. Faltava cerca de uma hora para abrimos quando Nancy saiu para pegar algo no seu carro. Ela voltou alguns minutos depois com alguém a seguindo. Asegurando sob a ameaça de uma arma, nunca estive envolvido em nenhum tipo de roubo antes. A não ser tentativas de furto na loja, então fiquei paralisado. O sujeito então apontou a arma para mim dizendo para eu manter minhas mãos à vista e seguir eles. Nancy como gerente de abertura tinha as chaves da loja e do cofre no escritório. Então ele me manteve como refém enquanto ela esvaziava o cofre. Ele se foi em cerca de 10 minutos, mas pareceu uma eternidade. Nossa loja não tem nenhum tipo de alarme silencioso. Então assim que tivemos certeza de que ele tinha ido embora liguei para a polícia. Depois de desligar o telefone Nancy se aproxima de mim e pergunta literalmente. O que há de errado com você? Fiquei totalmente surpreso e perguntei do que ela estava falando. Ela começou a reclamar comigo até a chegada da polícia. Resumindo, ela basicamente disse que eu era uma desculpa patética de homem por não ter protegido uma mãe solteira quando estava em perigo. Perguntei a ela o que ela esperava que eu fizesse naquela situação. Ela esperava que eu tentasse tomar a arma dele para que ele não pudesse machucá-la. Foi mais ou menos nessa hora que a polícia chegou para pegar nossos depoimentos e garantir que estávamos bem. Meu verdadeiro chefe está de férias esta semana, mas me deu os próximos dois dias de folga remunerados. Eu realmente gosto dele. Ele me disse para me recuperar do choque da situação e para ligar para ele se precisasse de alguma coisa. Ainda não contei a ele sobre o que Nancy disse. Ainda estou tentando processar tudo. Nancy é divorciada e seu filho é um estudante universitário de 19 anos que não mora com ela. Durante sua reclamação ela ficou falando coisas do tipo. Quem cuidaria do meu filho se algo acontecesse comigo? Espero que tenha sido apenas a adrenalina do roubo, mas se da próxima vez que eu a ver ela ainda estiver agindo assim vou denunciá-la. Edição Houve alguns comentários sugerindo que Nancy estava envolvida no crime. Ela parecia genuinamente aterrorizada, então duvido que estivesse. Mas agora não consigo tirar essa ideia da cabeça. A loja de ferragens onde trabalho é pequena, apenas no sentido físico, ainda é tecnicamente uma das grandes lojas de ferragens dos Estados Unidos. Só que não do tamanho de um amazém como as que tem os logos laranja e azul, quando disse que Nancy tinha esvaziado o cofre. Não estava me referindo a um cofre ou caixa de segurança reais. O cofre em nossa loja se refere a uma pequena sala duplamente trancada onde armazenamos os pedidos de dinheiro que a loja recebe dos grandes caminhões blindados. Nancy é na verdade a gerente de RH da nossa loja. Como o gerente da loja estava fora da cidade naquela semana, ela era a gerente da loja juntamente com outra pessoa que estava de folga naquele dia. Meu verdadeiro gerente de loja, Nancy e o terceiro associado são os únicos com chaves para o cofre. Agora para a atualização, não sei se estou mais irritado ou assustado agora, mas falei com o gerente da minha loja meia hora atrás. Ele estava revisando as imagens das câmeras de segurança que foram enviadas para ele do seu quarto de hotel. Sabia que a loja tinha câmeras. O que não sabia é que temos câmeras voltadas para o estacionamento. Alguns de vocês mencionaram isso nos comentários, então talvez não fiquem surpresos ao saber que Nancy foi presa por cumplicidade no roubo da loja. Não posso entrar em detalhes extremos, mas de acordo com meu chefe, o ladrão foi visto saindo do carro de Nancy quando ela foi lá fora. Eles conversaram por um tempo antes de voltar para a loja. Não sei muito mais além do fato de que o sujeito era o novo namorado dela. Estou sentindo tantas emoções diferentes agora. Confusão, raiva, medo etc. Ela fez tudo isso por apenas alguns milhares de dólares. Não sei se ela estava me repreendendo sobre ser uma mãe solteira porque esperava que eu fizesse algo para justificar ter me machucado. Tudo que sei é que essa mulher, que originalmente fez minha entrevista de contratação é louca. Como eu disse, acho que vou procurar terapia para isso. É demais para processar sozinho. Meu chefe me ofereceu uma licença adicional se necessário. Então por enquanto vou tirar algum tempo de folga. Próximo relato. Eu cheguei em casa inesperadamente e flagrei meus pais prestes a terem um momento íntimo enquanto minha mãe se vestia exatamente como eu. Tenho 18 anos e estava na casa de uma amiga durante a maior parte do dia de ontem. E não era esperado que eu voltasse para casa até mais tarde. Isso é super comum para mim agora pois minha amiga tem uma piscina e coisas do tipo. Então estou frequentemente na casa dela desde que a escola terminou algumas semanas. No meio da tarde decidimos dar uma volta de carro e depois fazer algumas compras. Eu não tinha levado dinheiro comigo. Então decidimos passar em minha casa para pegar algum dinheiro a caminho do shopping. Quando chegamos lá minha amiga esperou no carro porque eu só iria demorar alguns minutos. Quando entrei em casa meus pais estavam no sofá. Minha mãe estava no colo do meu pai o provocando e era muito claro que eles estavam prestes a ter um momento íntimo. A parte superior do vestido dela estava puxada para baixo e eles estavam se beijando. Se eles não estavam prestes a ter um momento íntimo, estavam pelo menos sendo incrivelmente afetuosos. Ambos congelaram quando me viram. Totalmente compreensível pois eles não planejavam ser interrompidos. Eu também congelei. Então, depois de alguns segundos percebi que minha mãe estava literalmente vestindo um dos meus vestidos favoritos. Um vestido que eu uso o tempo todo. Não era nem algo muito revelador. Apenas um vestido de verão normal. Ao olhar mais de perto percebi que ela havia arrumado o cabelo como eu normalmente faço e estava maquiada do jeito que eu costumo usar. Ela nunca usa maquiagem. Então sei que ela mexeu nas minhas coisas. Ela parecia uma cópia minha e isso me deu vontade de vomitar. Todos nós nos encaramos em choque por alguns segundos antes da minha mãe dizer. Sinto muito querida. Eu corri de volta para fora de casa e estava chorando quando cheguei ao carro da minha amiga. Comecei a explicar para ela o que tinha acabado de ver e ela tentou me acalmar. Mas então minha mãe saiu da casa atrás de mim, literalmente ainda usando meu vestido. Pedi para minha amiga dirigir antes que ela chegasse ao carro e voltamos para a casa dela. Não demos aos pais dela detalhes sobre o que aconteceu. Apenas que eu tinha alguns problemas familiares. Somos amigas desde muito tempo. Então eles me disseram que eu poderia dormir na casa deles por alguns dias até resolver as coisas. Mal dormi na noite passada. Toda vez que fecho os olhos é como se eu visse aquilo na minha cabeça. Não sou a favor de incêndios. Mas preciso que essa imagem seja apagada da minha mente. Não estou chateada por meus pais estarem tendo um momento íntimo. O problema é que eles estavam prestes a ter esse momento enquanto minha mãe estava vestindo um dos meus vestidos favoritos e parecia exatamente comigo. Ela e eu nunca compartilhamos roupas e eu tenho tentado racionalizar isso de outra maneira. Mas não vejo porque ela teria entrado no meu quarto e pegado esse vestido a não ser que fosse para o que eu os interrompi fazendo. Minha mãe me ligou várias vezes mas eu só mandei mensagem para ela para informar onde eu estava e disse que precisava de tempo antes de estar pronta para conversar com eles. Ela respondeu novamente pedindo desculpas e querendo que eu voltasse para casa hoje para conversar com eles. Não acho que consigo fazer isso ainda. Mesmo escrevendo isso comecei a tremer de nervosismo. O que faço agora? Nunca me senti insegura na minha própria casa. Mas também não sei se me sinto à vontade estando perto dos meus pais agora que sei que eles estão literalmente fingindo que ela sou eu. Estou tão enojada que acho que quero queimar todas as peças de roupa que já tive. Atualização. Eu continuo ficando na casa da minha amiga e da família dela até entender o que fazer daqui pra frente. Minha amiga sugeriu que eu devesse falar com um terapeuta antes de ver ou conversar com qualquer um dos meus pais. Liguei para uma terapeuta com quem já havia conversado algumas vezes no passado e ela conseguiu me encaixar para uma sessão de emergência. E ela realmente me ajudou a entender o que eu vi, bem como minhas preocupações e elaborar uma lista de perguntas para fazer a minha mãe quando conversasse com ela. Nos encontramos no fim de semana. Nós nos encontramos num parque perto de nossa casa à tarde e sentamos longe de todos. A amiga com quem estou ficando e o namorado dela foram comigo para dar apoio moral, mas eles me deixaram conversar com minha mãe sozinha. Não vou descrever toda a nossa conversa porque conversamos por mais de uma hora, mas foi praticamente o que eu temia. Ela estava se passando por mim. Quando a flagrei com meu pai ela não confirmou por quanto tempo isso vinha acontecendo, mas me deu uma lista de várias peças da minha roupa. Três vestidos, depois dois dos meus pijamas que ela havia emprestado antes. Ela afirma que todas foram bem limpas antes de serem devolvidas. E não tenho motivos para acreditar que ela não as teria limpo, mas nunca mais vou usar nenhuma dessas coisas de qualquer maneira. Foi provavelmente tolo da minha parte, mas perguntei a ela qual deles teve a ideia de ela se passar por mim. Segundo ela foi ideia própria. Ainda não me sinto confortável em ver ou falar com meu pai, e ele não tentou entrar em contato desde que os flagrei. Então acho que ele também não se sente confortável em falar comigo sobre isso. Meu pai estava no trabalho quando falei com ela. Eu me certifiquei disso porque queria poder passar em casa e pegar mais algumas das minhas coisas. Ela me deixou ir lá sozinha com meus amigos e pegar as coisas de que eu precisava antes de voltar para a casa dela. Ainda estou tentando entender o que fazer daqui pra frente. Acabei tendo que explicar a situação completamente aos pais da minha amiga. Ambos foram extremamente compreensivos e estão dispostos a me deixar alugar o quarto de hóspedes deles por alguns meses enquanto eu descubro outra solução. Também estou tentando conseguir mais horas de trabalho. Próximo relato. Karen fica irritada porque eu disse ao filho dela para sair de um carrossel. Não quero dar informações sobre o meu local de trabalho, mas trabalho em um lugar que não é um parque de diversões, mas que possui um carrossel. Então, eu estava operando o carrossel naquela noite, um garoto e sua mãe se aproximam. O garoto sobe no brinquedo e a mãe fica de lado observando. Eu repassei as regras explicando que você não pode sair do animal em que está até que o brinquedo pare completamente coisas assim. O garoto monta em um dos animais e eu inicio o carrossel. Logo percebo que o menino se levanta e fica em pé nas costas do animal e pulando para o próximo. Vejo ele fazer isso novamente antes de pegar meu microfone e pedir que ele pare. Normalmente quando chama a atenção de alguém essa pessoa para porque é constrangedor. Mas este garoto continuava e estava ficando cada vez mais imprudente. Não sabia bem o que fazer, então parei o brinquedo e disse ao garoto que ele tinha que descer para a própria segurança. Sua mãe me olhou e começou a gritar comigo. Este é um lugar para famílias. Por que você não deixa as crianças serem crianças? Ele não estava prejudicando ninguém. Expliquei calmamente a ela que ele poderia se machucar, me tornando e ao meu local de trabalho responsáveis. Por isso a decisão mais sensata era tirá-lo do brinquedo. Essa mulher ficou furiosa, gritando comigo e usando palavrões que eu prefiro não repetir aqui. Só para contextualizar, sou uma adolescente e ainda menor de idade sendo repreendida por essa mãe de cerca de 30 anos. Eu tinha reiniciado o carrossel durante isso para que os outros não precisassem esperar mais. A mulher tenta pegar a chave que tenho para parar o brinquedo. Eu cubro com a minha mão e ameaço chamar a segurança se ela e o filho não forem embora. Depois de mais alguns insultos ela decide que tem coisas melhores a fazer do que intimidar uma adolescente. De qualquer forma, sei que esta história é mais leve do que muitas por aí, mas como aconteceu recentemente eu queria compartilhar. Próximo relato. Karen permite que seu filho machuque outras crianças e é expulsa do museu. Está um lindo sábado, mas muito frio para levar as crianças ao parque, então meu marido e eu decidimos levar as crianças para um museu infantil. Estávamos nos divertindo muito com minha filha de 5 anos e meu filho de 2 anos. Minha filha brinca com o pai enquanto meu filho fica grudado em mim. Fomos para a sessão do museu para crianças de até 3 anos e curtimos lá. Tudo estava bem por 30 minutos. Trocávamos brinquedos entre nós e as outras crianças ao redor. Os pais eram super prestativos e gentis. Parecia uma comunidade com todos os pais cuidando das crianças. Então aparecem a Karen e o Kevin com seus gêmeos. Um dos gêmeos vai com o pai enquanto a Karen se senta e ignora todo mundo, até mesmo encarando outras crianças que se aproximam dela. O clima amistoso foi quebrado, mas tudo bem. O gêmeo duas empurra uma criança e pega o brinquedo de outra menina. A Karen simplesmente olha e não faz nada. Depois em outra parte do quarto o filho dela empurra e morde outra criança no gangorra. Ela olha e volta para o celular. Fiquei de olho pois percebi que ela não estava preocupada com o comportamento de seus filhos. Já tinha me aproximado mais do meu filho nesse ponto. Três famílias já tinham ido embora mas eu fiquei já que meu filho é pequeno para as outras atrações do museu, mas não adiantou. O gêmeo morde o braço do meu filho e tenta puxar sua camisa. Meu filho grita, monstro. Eu pego meu filho imediatamente e o gêmeo tenta morder minha perna. Olho para a mãe e digo. Ei pegue seu filho, controle ele. Ela vem devagar e puxa o filho delicadamente. Eu saio dali, pego minhas coisas e digo ao meu marido que vou levar meu filho para casa. Enquanto pego minhas coisas ela se aproxima e diz. Não gostei do seu tom comigo. E como eu deveria chamar sua atenção? Você não fez nada para impedir que ele machucasse outras crianças. Eu tenho dois filhos, gêmeos, é difícil cuidar dos dois. Mas são dois pais aqui, cada um pega um, eu também tenho dois filhos, isso não é desculpa. Ele é só uma criança. Ela tenta se fazer de vítima, pois a chameia a atenção pelo comportamento dos filhos. Tudo bem senhora, agora me deixe em paz, aproveite o sábado com seus filhos. Você é uma mãe adolescente nojenta, como ousa. Ele é só uma criança. Eu tenho 27 anos. Por favor, vá embora, com todo respeito. A Karen então começa a soltar vários palavrões e eu apenas respondo. Tchau senhora, não gostei disso. Ela continua se aproximando de mim e do meu filho. Tento sair da situação, mas ela não para. Meu marido aparece e ela vai embora com o marido e os filhos. A Karen tenta me denunciar para um funcionário do museu, mas outros pais que viram tudo me apoiaram. Eu não me senti uma heroína, apenas fiz o que todos pensavam. A segurança me pediu para sair por eu ter sido agressiva. Fui cooperativa e pedi para verem as câmeras. Após a revisão, a funcionária pediu que a Karen saísse por não supervisionar os filhos e por me importunar. Eles se desculparam pelo ocorrido e a Karen. O Kevin e seus filhos foram escoltados para fora pelo segurança. Próximo relato. Eu presenciei uma Karen sendo desmantelada. Vi isso hoje e não consigo parar de rir. Eu estava viajando no metrô da minha cidade. Não estava tão lotado naquela hora, mas todos os assentos estavam ocupados. Ainda assim você podia ficar impelivemente sem ser incomodado por estranhos. Havia um garoto sentado nos assentos reservados, aqueles destinados a pessoas com deficiências, gestantes e idosos, definitivamente não para mães de crianças de 2 anos. Ele provavelmente tinha 14 ou 15 anos. Ele é o herói da história aqui. Então, em uma das paradas nossa Karen entra. Ela tem um pequeno e adorável filho que estava tentando acompanhar o ritmo da mãe. Karen imediatamente vê nosso herói sentado no assento reservado e apenas o encara. Acho que essa era a maneira dela de fazer as pessoas automaticamente cederem seus assentos ou algo do tipo. O garoto, porém, não se move. Isso provavelmente irritou muito a Karen pois ela se moveu em direção ao garoto com passos pesados. Ela se aproxima dele. Para e volta a encará-lo. O garoto não se mexe. Então ela começa a gritar. Se ela não tinha a atenção de todo o compartimento antes, agora ela tinha. Ela começa a repreender o garoto por estar sentado em um assento reservado e não o ceder para alguém mais necessitado. Como uma mãe como ela com um filho pequeno, não sei qual era a lógica dela. Os assentos não são reservados para eles de qualquer forma. Ela continua gritando e tentando obter a opinião dos outros sobre isso. E por um tempo as pessoas estavam do lado dela. Então do nada o garoto enrola a perna direita da calça e desencaixa a perna artificial, a colocando na frente da Karen. A expressão no rosto dela foi impagável. Parecia que ela estava horrorizada e envergonhada ao mesmo tempo. Ela simplesmente recuou silenciosamente e desceu na próxima parada. Não acho que aquela era a parada dela. Próximo relato. Karen me confronta por ter a audácia de comprar nossa casa quando o filho dela a queria. Breve história. Em março eu e meu parceiro compramos uma casa. Grande conquista para nós e estamos muito felizes por termos conseguido isso. Especialmente antes da pandemia piorar. É uma casa habitável que precisa de reformas. A senhora que morava aqui a comprou em 1967 e foi a única proprietária antes de nós. E ela não fez nenhuma atualização desde então. Isso nos mantém ocupados e isso tem funcionado muito bem já que estamos em casa com tanta frequência. Agora o incidente com a Karen. Em maio meu grande projeto era remover alguns arbustos desagradáveis que haviam tomado uma enorme parte do quintal da frente. Estava quente e eu estava suada. Estava removendo raízes e jogando galhos. Como eu estava bem na frente e fazendo uma mudança bastante drástica no quintal. As pessoas notaram. A maioria dos vizinhos parava. Diziam rápido. Oi do carro e ia embora. Mas não a Karen. A Karen puxa em um SUV preto brilhante do lado oposto da rua. Estaciona e abaixa a janela. Eu diria que ela está na faixa dos 50 a 60 anos. Cabelo cinza e branco. Eu me levanto e pauso minha música. A conversa a seguir não é exata. Mas está bem próxima já que essa conversa foi tão presunçosa. Ei, você comprou essa casa? Sim, nos mudamos no mês passado. Você conhecia a família? Hum, aqui vendeu. Não realmente. Tivemos sorte de eles nos escolherem, eu acho. Tentando ser simpática mas um pouco incomodada por ela não ter feito nenhuma das perguntas típicas de um vizinho. Sim, meu filho realmente queria essa casa. Ele cresceu neste bairro, você sabe. Ah, que pena. Sim, casas estão sendo vendidas rapidamente agora. Ele passou a vida inteira nesta área. Ele realmente merecia ficar no bairro, você sabe. Sim, que pena. Agora estou sentindo algo muito estranho. Quanto você ofereceu? Eu sem intenção de dar a ela detalhes. Acima do preço pedido, fomos proativos, haha. Bem, meu filho realmente queria essa casa. Eu me sentindo bastante desconfortável com toda essa situação e apenas querendo afastar essa senhora. Sim, bem. Tenho certeza de que mais casas estarão à venda por aqui. Bem, isso não ajuda ele agora, ajuda? Ele estava muito interessado nessa casa. Eu apenas dou de ombros exageradamente e decido retomar meu trabalho com as raízes para tentar passar a mensagem. Você provavelmente está reformando para vender, ele teria adorado. Oh não, não estamos. Pretendemos ficar aqui a longo prazo. Ah, claro. Ela não vai embora. Estou me perguntando se devo entrar ou algo assim. Ela apenas continua me olhando esperando que eu diga algo. Eu continuo cortando uma raiz. É só você ou sua família te ajudou a conseguir? Eu ficando bastante curta em tom. Meu parceiro e eu compramos juntos. Meus netos teriam adorado o quintal. Em quintal amado torna uma casa um lar, você sabe. Eu sem olhar para cima. Bem, meus cachorros vão adorar, especialmente quando eu terminar. Sério? Eu apenas resmungo. Puxo minha raiz para fora e jogo no monte. Sinto os olhos dela me observando. Eu realmente pronta para terminar. Tenha um bom dia. Então com um último olhar fulminante ela acelera e vai embora, deixando-me bastante irritada e perplexa na minha sujeira. Refletindo sobre o que diabos acabou de acontecer. Essa senhora realmente tentou me fazer sentir culpada porque compramos uma casa que o filho dela queria. De fato aparentemente. Que absurdo. Definitivamente a interação mais desagradável que tive desde que nos mudamos. E não a vi desde então. Próximo relato. Karen tenta ensinar a própria filha a tratar rudimente os funcionários de lojas. Então, está é uma história sobre minha própria mãe. Sim, ela é a Karen. Sou uma jovem com um busto bastante grande. Por conta disso se vou sair de casa sutiãs são obrigatórios. Cerca de dois anos atrás quando eu tinha 19 anos comprei o sutiã mais confortável que já havia comprado antes. Tive esse sutiã por cerca de 3 meses até que o arame se soltou e começou a me espetar. Aconteceu na universidade e quando cheguei em casa à tarde contei a minha mãe. Gosto de pensar que cuido bem dos meus sutiãs pois geralmente só me desfaço deles porque não servem mais ou as alças ficam muito frouxas e não tem mais ajuste. Mas não porque se quebram. O sutiã custava 60 dólares e tinha apenas 3 meses de uso. Então talvez fosse defeituoso. Sutiãs realmente não deveriam durar apenas 3 meses. Então eu pretendia ir à loja e pedir uma troca ou reembolso. A única coisa era que eu não tinha o recibo. Como eu disse, cuido bem dos meus sutiãs. Então não achei que deveria guardar o recibo. Também não participava do serviço de recompensas ao cliente daquela marca pois só havia comprado produtos lá uma vez durante uma promoção. Então eles não poderiam procurar um nome, associação ou perfil com eles. Comentei isso com minha mãe e perguntei o que eu deveria fazer. Minha mãe começou. Bem, isso não está certo. Você sabe o que fazer, certo? Diga a eles que é ilegal vender produtos defeituosos. Não saia da loja até que você seja reembolsada. Se o caixa disser que não pode reembolsar sem o recibo, então peça para falar com o gerente. Ele vai resolver para você. Minha mãe nunca trabalhou no varejo, mas eu naquele momento já estava há cerca de 4 a 5 anos. Conheço o incômodo da frase. Posso falar com seu gerente. E não iria impor isso a um civil inocente. Eu respondi. Não, eu não vou fazer isso. Isso seria apenas rude. Minha mãe respondeu. Bem, eu posso fazer isso por você então. Eu só direi. Minha filha comprou um sutiã defeituoso que é ilegal vender e exigimos um reembolso de acordo com a lei. Não, também não vamos fazer isso. Não é culpa do caixa que esse sutiã tenha saído com defeito. Então não vou tratá-lo como se fosse. Vou entrar, explicar minha situação e perguntar qual é a política deles para reembolso sem o recibo. Então, sabem de uma coisa. Senhoras e senhores, foi exatamente isso que eu fiz. Entrei, encontrei o caixa e expliquei que meu sutiã de 60 dólares se quebrou em 3 meses e eu não tinha o recibo da maneira mais amigável e gentil possível, porque sei o quanto trabalhar no varejo é difícil. A moça disse que precisava de algum comprovante de compra e perguntou em que dia eu comprei. Ela também foi muito gentil e adorável. Peguei meu celular, abri meu aplicativo de banco, procurei as transações de 3 meses atrás e achei a data da compra exata de 60 dólares. Dei a ela a data. Ela digitou no computador e encontrou uma transação naquela data por 60 dólares no exato sutiã, cor e tamanho que eu comprei. Ela imprimiu, escaneou e reembolsou a compra original. Enquanto uma outra atendente encontrava o mesmo sutiã do meu tamanho na prateleira e trouxe todas as 3 opções de cores para eu escolher caso quisesse a substituição em uma cor diferente. Escolhi a cor original. Agradeci a ambas pela ajuda incrível e saí da loja com meu novo e não defeituoso sutiã. Viu mãe? É possível ter uma interação social sem menosprezar os funcionários do varejo, agir como se soubesse de tudo e Deus me livre, exigir falar com o gerente. Basta ser gentil. Próximo relato. Karen se irrita na barbearia e não entende tecnologia moderna. Aconteceu no último fim de semana, eu precisava cortar o cabelo e decidir a minha barbearia local. Como a maioria das pessoas, não gosto de esperar em filas. Então fiz o check-in online para entrar na fila antes de dirigir até lá. A barbearia não aceita agendamentos. Apenas check-ins online e presenciais. Ao chegar notei que eu estava em primeiro na fila. Enquanto procurava meu nome no painel digital, vi um nome umas quatro ou cinco posições abaixo que dizia, Karen mais dois. Reconhecendo a brincadeira com o nome Karen, dei uma risada discreta. Os que faziam check-in online tinham um símbolo ao lado do nome. O nome de Karen não tinha, mas todos à sua frente tinham. Sentei e a única outra pessoa na loja era uma mulher, a tal Karen, e seus três filhos. Não havia barbeiros disponíveis, mas depois de um ou dois minutos um ficou livre. E como eu estava no topo da fila, chamaram meu nome e tomei meu lugar. Quando fui sentar a Karen com sua típica atitude gritou para o barbeiro. Com licença. Eu cheguei primeiro, meus filhos precisam cortar o cabelo. Então eu deveria ser a próxima. O barbeiro informou a Karen que a fila se preenche com pessoas que fazem check-ins digitais e presenciais na ordem em que são recebidos e que não é necessário estar presente para entrar na fila pelo check-in digital. Karen ficou um pouco irritada. Mas eventualmente se sentou esperando ser a próxima. Se fosse só isso eu provavelmente nem teria contado, mas momentos depois dois dos membros restantes da fila que fizeram check-in digital e estavam à frente de Karen e seus filhos chegaram. Quando o próximo barbeiro chamou o nome do próximo da fila digital Karen ficou furiosa e começou a reclamar. Ela criticou a tecnologia moderna, a falta de respeito pelas mães trabalhadoras e para completar. Como o atendimento ao cliente piorou em um mundo cheio de jovens que estão sempre no celular. Karen então decidiu ir embora com seus filhos sem cortar o cabelo. Perguntei a barbeira se isso acontecia com frequência e ela respondeu. Mais do que você imagina. Com uma expressão de desdém. E assim meus amigos, é a história de como os filhos da Karen não cortaram o cabelo porque ela não entende de tecnologia. Fim dos relatos. Se gostou das histórias deixe seu like no vídeo e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora.